Seu! 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 Música Música Cuando fui para el baile Una chica le encontré Tenía cara de muñeca Cadella, el arno y otros Todo el café No dije que era bonilla Ay, qué belleza Fíjate el blan Una linda morena Con su cuerpo de reina Me fui enamorar Una linda morena Con su cuerpo de reina Me fui enamorar A veces me acerqué Y comenzamos a hablar Me dije que era soltera Estudiaba y me gustaba bailar Cuando yo me acerqué Con su cuerpo de humilidad Y mirar sus ojitos Que así me llamo Que hermosa que estás Y mirar sus ojitos 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 Se crua, se crua o teu coração Se crua, se crua o teu coração Este poder e tua fone virão O meu paixão Senhor! Se crua, se crua o teu coração Salva de pulando o peito O seu dia de toda a feita Abaixa pulando o cheiro Em sua areia A paixão no todo lugar No todo lugar, no todo lugar No seu louco, ele vai Ele vai, ele vai Se crua, se crua o teu coração Não vou embora O meu paixão Se crua, se crua o teu coração Este poder e tua fone virão Ei, ei, ei Pode passar no mundo e vem cantar de fora Eu vou curtir o ar dançando do lado de fora Pode passar no mundo e vem cantar de fora Eu vou curtir o ar dançando do lado de fora O meu paixão no meu paixão Que lhe ahn 911 Este poder e tua fone virão Eu vou curtir o ar dançando do lado de fora Eu vou curtir o ar dançando do lado de fora Pode passar no mundo e vem cantar de fora E do que voar, mas somos um inimigo de nós Vira só o inimigo de Deus